Música 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 O que aconteceu, a todos que querem, isso vem ficar mais depois Hoje vem, 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 me dá decoração, que eu me caso com você, nesta noite de São Paulo. Hoje vem, 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 o que acontecer, com todos os dias, com todos os dias, com todos os dias, com todos os dias, com todos os dias. Hoje vem, 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 me dá decoração, que eu me caso com você, nesta noite de São Paulo. Hoje vem, 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 Amém. Se faz de mim neném, você me planta no colo Se faz tudo que eu quero, cuida bem do que é ser Se faz de mim neném, comigo de carinho Eu sou um descoço igual uma sarinha Tua caioca me prendeu, vou contar pra todo mundo Tua caioca me prendeu, vou contar pra todo mundo